Ok pessoal, Moisés e Léo aqui iniciando mais um vídeo. Está aqui o caixinho de banana que eu mostrei para você no vídeo anterior. Já está aqui esperando agora ele amadurecer. Como eu falei para você, era ali, esse caixo de banana estava ali. E ele estava arriando para cima do fio. Para evitar o problema, eu cortei ele. Está certo? Agora eu vou mostrar para você aqui, um pouco aqui. Está ali Dona Filó, está vindo por ali. Seu arém e Dona Thali também, está por trás do tronco de bananeira. E aqui eu aproveitei para fazer uma geralzinha aqui. Como estava esse pé de banana que eu quero anerrar para cima da casa, eu cortei. E eles estão soltos ali, aproveitando. Certo? Para você que mora aí em sítio ou em cidade mesmo, tem a sua hortazinha em casa. Aqui. Aqui é a minha farmácia. Minha farmácia aqui é onde eu tenho o meu remédio natural aqui. Isso aqui serve para muita coisa. Para quem não conhece, já falei outras vezes nos meus vídeos aqui. Essa plantinha aqui é uma plantinha muito, como diz a história, muito eficiente. Entendeu? Você consumir ela e você vai ver a diferença que você vai sentir, a melhora. Então, isso aqui é erva cidreira. Erva cidreira. Então, ela serve para... Ela é um diurético. Você tomando o chá dela, ela ajuda na parte diurética. Também funciona como calmante. E, na verdade, eu não vou nem dizer as propriedades e para que ela serve. Porque serve para muita coisa. Certo? Então, esse chazinho aqui, tem um chazinho de cidreira aí. Quem já tomou sabe o quanto é gostoso. Certo? Também tem ali um pezinho de capim santo ali no meio ali. Capim santo, pessoal, é quase a mesma coisa. A função. É a mesma coisa desse daqui. Pelo menos eu acho que é a mesma coisa. Tem a mesma funcionalidade. Certo? Se você tiver com um problema assim, o estômago meio empachado, né? Sem mal digestão. Essas duas plantas aqui, essas duas ervas aqui, elas servem para você viver assim com excesso de gases. Você faz um chá. Se o barrigo estiver assim inchado, ela dá aquela melhorada. Certo? Então, está ali o senhor, hein? Estou mostrando aqui um pouco desta natureza para você. Desta farmácia aqui, que é de graça aqui. Aqui é só vir aqui. Na farmácia vende isso. Se você prestar atenção, no supermercado vende aquele chá sachêzinho, né? Que vende naquelas caixinhas. E é isso aqui. Tem cidreira, capim santo, diversas ervas, né? Sendo que lá no supermercado ela está seca, né? Ela passa por um processo e ele fica sequinho. Mas é essa mesma planta aqui. E aqui é diferente que é natural, né? E eu estou colhendo na hora, né? Faço meu chazinho. Tem que ter muito cuidado, pessoal. Apesar de ser isso aqui, ser um remédio natural, uma planta assim. Mas ela tem que ser feito o chazinho na proporção correta. Você não pode pegar um pé de coisa desse aqui e fazer um chá achando que não vai... Porque não tem contraindicação no tal, é natural, não vai ofender, não. Você tem que fazer o chá na medida certa. As folhinhas, as quantidades certas, para não ter problema, né? Uma coisa que poderia estar ali fazendo bem e fazer o efeito contrário. Então é isso aí. Botei aquele pé de banana lá que estava arriando, mas já tem outro ali. Já tem um aqui também, que é a banana anã. Ou fala banana anã. Outro de banana d'água. Sei não, depende aí. Qual é a região aí? A região que você mora. Como é o nome dessa banana aí? Fala aí para mim nos comentários. Eu conheço ela aqui. A maioria a gente chama de banana anã ou banana d'água, né? De água, né? Por quê? Porque esse tipo de banana aqui, ela dá mais naquelas partes onde o terreno é mais alagado, né? Então tem mais água, mais úmido, né? Eu estou falando aqui uma linguagem alagada, né? Mas para quem não entende aí, é um lugar que é úmido. O solo é muito úmido. Então esse tipo de banana aqui, ela se adapta melhor. Tá certo? Então é isso aí. Trazendo essas informações para você. E aqui temos, é bananeira, temos erva, cidreira, para fazer chá, capim santo. Também temos ali um pé de abacaxi que está entre essas plantas ali, está crescendo. Temos ali seu arém, que é quem comanda aqui o pedaço aqui, ele e suas companheiras. E é isso aí. Olha para aí, pessoal. Deu uma chuvadinha nesses dias aí, no instante o mato cresce. No instante o mato cresce. No dia desse eu cortei aqui, tem um vídeo aí mostrando, tirando essas canas aqui. Olha o tamanho que ela já está. Está precisando dar uma limpeza nela, tirar essas palhas mortas. Mas no instante cresce, certo? Olha para aí como esse mato infestou. E aí, você sabe o que mato é esse aqui, essa rama aqui, olha. Essa rama da folha larga aqui. Vou mostrar para você aí, olha. Você sabe o que é esse aqui? Isso aqui, pessoal, é pau do girimum. Aqui no Nordeste, nós chamamos girimum. Aqui está a flor, a flor do girimum. Ou para você que é do sul, ou outras regiões do país aí, abóbora, né? Mas abóbora e girimum, para nós aqui, é a mesma coisa. Tanto faz, eu como abóbora e como girimum. Está certo? E está aqui, esse pé nasceu aqui. E misturou-se aqui com essa ruma de mato aqui. Está certo? Está precisando aqui dar uma capinagem. Também aqui tem essa raminha fininha aqui, para quem... Já que eu estou mostrando aqui, falando de ervas de mato. Isso aqui também, pessoal. Isso aqui é melão São Caetano. Essa raminha menor aqui, olha. Está vendo que ele bota uma florzinha amarelinha. Lá embaixo tem uma florzinha amarelinha. Ele também bota um frutuzinho. Porque eu não estou vendo nenhum frutuzinho dele aqui, por enquanto. Pronto. Isso aqui, olha. Meu menino pegou um aqui. Ele bota esse frutuzinho aqui. Esse aqui é o melão São Caetano. Na verdade, o fruto, né? Certo? Isso aqui, umas pessoas usam para passarinho, né? Colocar para passarinho comer. Eles gostam. Isso aqui, quando ele fica maduro, ele abre. Ele abre assim, em parte. E os passarinho vêm e se alimentam dele. Está certo? Então, é isso aí. Aqui também, pessoal. Tem um mato aqui, que eu estou sentindo aqui. Está certo? Está vendo essa rama aqui? Quando você for entrar num mato assim, numa capoeira, num terreno que está cheio. Tenha cuidado com isso aqui, olha. Isso aqui é a tal da urtiga. Né? Tamariana. Parece que é assim. Tem a urtiga da folha larga, que ela bota um pé grande. É umas folhas semelhantes a essas folhas aí do jirimum. Larga desse jeito. E também tem essa espécie aqui, olha. Essa espécie aqui também não fica para trás, não. O nome dela que a gente conhece é para o Tamariana. É mais ou menos isso. Tamariana, Tamarana. Diga aí, como é que você conhece essa urtiga aqui? Esconde, bate nas suas pernas. Aonde ela bater, tocou aqui na minha perna aqui, está queimando. Parece um lagarto. Então, tenha muito cuidado quando você for entrar num mato assim, que você não tem conhecimento. Que você pode se machucar, como diz a história. Tá certo? E tá aqui esse pézinho de jirimum aqui. E vamos ver se ele já botou alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aí? Mostra aí. Abra o mato aí. Cadê? Tem uma ali, né? Pronto, ó. Botou ali um jirimumzinho ali, ó. Tá vendo? Ou uma abóbora. É isso aí. Tira ela aí para a gente ver. Arranca ela lá. Então, pessoal, isso é uma abóbora. Você tá vendo um mato desse aqui, ó. De enganada. E esse pé de jirimum aqui, ele nasceu aqui no mato mesmo. Nasceu no mato. Tá certo? E botou aí essa maravilha aí. Certo? Então, esse é o canal Moisés Leal. Sempre compartilhando aqui com você. Falando um pouco das curiosidades. Tá certo? Falando um pouco. Tá aí, ó. Olha a benção aí. O meu senegrafista aqui, o meu ajudante aqui não quer aparecer. O meu produtor. Mas tá dando aí um auxílio aí, uma força aí, mostrando aí. Então, pessoal, esse aí é uma abóbora, um jirimum. Tá certo? Pra quem nunca viu, só vê no supermercado. O pé de jirimum é esse aqui, ó. Vou mostrar pra você. Esta rama. Tá certo? Ele bota uma rama e sai se alastrando, tá? Ele sai se espalhando, vai longe. Tá certo? Ela vai longe. Mas não, ela já vai. O pé dela tá lá na frente. Então, ela sai se alastrando e vai longe. Ela já vai lá na frente. Então, está ali o jirimum ou a abóbora, tá certo? E esse é o vídeo de hoje. Mostrando aqui um pouco pra você. Espero que você tenha gostado. Se não é inscrito, se inscreve. Compartilha esse vídeo para nos ajudar. Deus abençoe. Deus abençoe. Certo? E vamos em frente. dificuldades, lutas. A gente vai sempre encontrar em nossas vidas. Mas a gente não pode baixar a cabeça e desistir. Certo? Porque, às vezes, a nossa vitória está além de um passo. Você dá um passo, você consegue o seu objetivo. E, às vezes, por você ter lutado tanto e talvez não chegou o resultado naquele tempo que você esperava ou preveu e você pensa em desistir, enquanto, na verdade, só basta só um esforçozinho, um pouquinho de força de nada, mais um passo, aí você consegue. Certo? Então, não desiste. Lute. Mesmo que seja difícil. Às vezes, eu sei que é natural, nós, seres humanos, a gente cria aquela expectativa sobre alguma coisa. E, quando a gente tenta fazer e não chega naquele tempo que a gente preveu, e, às vezes, a gente quer desistir e se desmotivar, mas não. Então, temos que continuar firme no nosso propósito, tentando ver o que é que não está dando certo, corrigindo. E, sim, aí você vai conseguir o que você quer. Só não pode parar e nem desistir. Sempre avançar, desistir nunca. Então, um abraço. Que Deus abençoe. Está aí. A nossa bênção, o nosso gírimum, para quem não conhece, é isso aí. O gírimum, certo? Ali está a rama dele. E é isso aí. Então, que Deus abençoe. E vamos em frente.